Olá galerinha, tudo bem com vocês? E aí galerinha, aproveitando, recolhem tudo aí, Sofia. E damos um abraço pra, eu não sei o nome, né? Muito obrigado por ter acendido a tocha, não sei porquê, não tá marcando aqui o nome dele, mas muito obrigado, certo? A Sofia hoje, ela vai despertar a Lavareda, só que vai ser de um outro lugar, vai ser da Ilha de Âmbar. Não é da Umbricachavinha. Isso mesmo, só falta ela mesmo, só falta aqui o mole quente. É mole quente. Mole quente. Ele tá quente. Ele tá quente. Vai lá, Sofia. Tenha honra. Vamos despertar o segundo monstro na Ilha de Âmbar da Sofia. Gente, o mole quente tá quente. Prontinho, aqui vai ser o segundo monstro na Ilha da Sofia Games. E aqui vai ficar pronto em seis horas. Achei que faz a magia da edição. É isso aí, pessoal. A fada da edição vai fazer a mágica em... Cinco, quatro, três, dois, um... Gente, ficou pronto. É isso aí, finalmente ficou pronto com a mágica da edição, não é, Sofia? Sim, vamos abrir. Vai abrir agora Lavareda, segunda monstrinha aqui. Na Ilha de Âmbar da Sofia Games. Olha o tanto que ainda que falta. Olha o tanto que ainda falta, que a gente ainda não conseguiu. É isso aí. Agora coloca ela, Sofia, bonita, linda e bela. Vai ficar aí do lado dele? Deixar no nível 10? Vamos ver se a gente consegue. Só eu acho que não faz diferença o nível daqui, né? Só faz diferença pro tamanho. Sim. Ela gosta desses bichinhos aqui, ó. Desses monstrinhos. E ela dá dois no máximo. Sim. Ela dá uma relíquia por mês. E no máximo duas ela consegue segurar. Aqui, pessoal, tem mais esses monstrinhos aqui pra ser liberado, né? Mas tem uma diferença, gente. Aqui, ó. Tem esses monstrinhos aqui que vai nascer. Só vou mostrar esse daqui. Ó, então. Vamos entrar aqui, ó, pessoal. Olha aqui esse monstrinho que é o... O Balearco. Balearco. Ele vai ser o novo monstrinho que a Sofia já tá trabalhando. Não é, Sofia? Ele é... Olha só o tanto de monstro que precisa pra liberar ele. E é pouquinho. É só um. É isso aí. Agora só falta um. Sim. Então ele provavelmente vai ser o próximo vídeo, né, Sofia? E é isso daí. Galerinha, que você gostou. Dê um like, se inscreve no canal. Dê um tchau, tchau. Tchau.